Eu sou um piranha do Papo de Eau, gosta de fazer eusia Contra a novinha que dá na volada, gosta de fazer eusia Eu tô sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Eu tô fazendo a casa, você mora tudo Eu sou um piranha do Papo de Eau, gosta de fazer eusia Essa novinha que dá na volada, gosta de fazer eusia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Eu tô fazendo a casa, você mora tudo Fica sentando em cima daaza Fica sentando em cima da cidade Deve ser um que eu fale, é bat ancor Fica sentando em cima daose Fica sentando em cima da braga Transcrição e Legendas Pedro Negri